Nesse vídeo de Blockthruits, eu tentei upar pro level 2, mas foi um saco, porque meus amigos, eu dei a tarefa deles me atrapalharem. Deu um trabalhão, mas eu consegui. Galera, galera, vocês não afirma, galera. Tá bom, galera, esses caras aqui vão ter que me matar. Não, não, peraí, pra cá, meu boxe! Chega! Chega! Galera, galera, esses caras aqui vão ter que... Matar os bichos que eu vou matar. Ô, vocês não calam a boca! Cala a boca, animal! Estou ficando nervoso! Tá bom, esses caras aqui, ó. E não vale Buda, tá, Luca? Não vale Buda, mano. Não vale, cara! Aí, esses caras aqui vão ter que matar os caras... É, eu já expliquei. Aí, vamos logo, vocês estão dormindo aí, eu vou... Vocês estão dormindo aí, eu vou upar, mano. Vocês estão burros, cara? Eu vou embora, então. Eu vou upar lá e ir pra outra ilha. Ai, de filhos da mãe, cara! Tchau, 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 Power Rangers! Eu vou comer aqui, ô, mané! Tchau, tchau! Eu vou fugir, não! Não vale Buda! Não vale Buda! E eu esqueci que o B tá de ice. O traficante é cagão, sem exceção. Meu plano deu errado, gente. Meu plano deu errado. Tchau, 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 tchau. Vai dar! Vocês são uns desgraçados mesmo. Bate de espada! Eu estou sentindo uma treta! De espada, putz gril. Mas deixa a gente pegar a espada, né? Então vai, pega a espada. Vai logo. Tá bom, peguei minha espada aqui, ó. Não, espada de espada, né, cara? Será que eu tenho essa espada? Eu acho que não. Tem uma espada. É. Espera aí, isso daqui. Eu estou te amo. Cadê o Thiago? Estou aqui, mano. Isso mesmo. Estou de boa aqui. Vai pegar a sua espada, vai pegar a sua espada, moleque. Vai embora. Aí, ó. O cara está... Pronto, me dá mais uma... Vai logo, Bernardo. Eu tenho uma espada o quê, cara? Espada igual que o Luca está aqui, ó. Fica mais fácil para mim. Matei um! Mentira, não matei, não. Mano, eu tenho uma espada o quê? Vou roubar! Não! Sai! É, essa espada aí. Só esperar, Aterno. Ele não consegue matar nem... Não vale fruta, moleque. Ele ama. Não, também não vale Buda. É, Luca. Pô, mano. Vacilo, né, cara? Pode dar... Vacilão, cara. É minha primeira vítima! Não vale essa desgraça! Vale tudo na guerra. Não vale nada! Vale guerra, mano! Amor! Esse vídeo de um ao dois vai ser impossível! Vai ganhar especial. Cara, isso é difícil, mano. BATEI OOOOOOO! Vai partir! Vai que é sua, safarão! Partiu, bateu! Acabou! 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 É Tetra! É Tetra! É Tetra! Você é um idiota, Bernardo. Agora eu vou me sujar. ÉOTEIU! É ISSO, BRASIL! Faltam só mais dois! joga para o mar não vale quero ver se eu consegui matar alguém de Buda aí eu sou muito chato cara eu também mano vai tirar daqui que matou vem meu bebê então moleque meu Deus meu Deus vocês não me deixam tá né cara você falou assim o galera vamos fazer um vídeo né mas é para isso ele tá fugindo não vai já que dá observação em seus cão tá bom tá bom eu sou ladrão rapaz eu não gosto de trabalhar não sou ladrão tá vocês aí seus safados calma eu sei uma tática calma calma gente calma que que vocês querem aqui comigo eu não fiz nada cara sai de mim Zé agora jogar Minecraft não não bora jogar Minecraft não não bora jogar mata galinha ei construí casinha aí e é e você foi ataque da espada sabia sabia não bora jogar Minecraft eu te perguntei eu vou pegar um novo update eu choro mano nossa aí o Thiago vai ter que colocar uma mentada também não sei cadê o Thiago você tá de raqueta observação deu para ver seu seu safado vem deixa de ser safada eu não tô sendo safada tá embora ele tá no mar nunca tô seguindo ele pode seguir pode seguir calma cara o que cara vou para carona eu só quero pegar eu vou gerar uma fruta ali tu fica dando conta dele ele tá na selva ali ó se for uma dragon eu falo que eu dou de graça se for uma leoparda eu vou comer eu não sou idiota só que só que claramente vai vir uma bomba melhor vai vir uma peso aqui esse aqui eu mato esse aqui é uma quase eu vou comer aqui ó eu peguei a fruta da areia quem quer eu quero eu quero me dá me dá agora obrigação me me dá não me dá me dá nunca me ajuda me dá uma força o luca me dá esse help cara sempre tia eu falei sempre te adorei cara sempre te ajudei luca luca sempre te ajudei dessa fruta ali cara eu não sei se você tô deixar os aguda então tá esse não precisa deixar usar esse também drop drop eu dou ai o luca come eu dá mano eu não vou cê dá cê dá fruta nossa nossa é pior que eu quase comi vermelho seu viado seu meia drop ai pode dar drop pode dar drop seu meia tigela dropa logo essa send cara E aí, peraí, eu vou ter que jogar a cintinha na água. Peraí, deixa eu jogar ela aqui. Se jogar é desumilde. Se jogar é desumilde. Vai, joga. Isso mesmo! Peguei! Não, mas eu ia te dar uma fruta melhor, ó. Se tu jogar, eu te dou uma fruta melhor. Você não consegue me dropar. O que que tu me diz, hein, Thiago? Já era. Tu quer acreditar em mim ou quer ficar na ignorância? Já era. Tu quer dar graça pro vídeo ou tu quer... Então vai, me dropa a fruta melhor. Cadê a fruta melhor? Eu vou te dropar. Drop. Cadê, senhor? Pra aqui, tá? Dropa na moitinha. Uh, como é que eu dropo? Não dá pra dropar. Não dá, mano. Não, né, cara? Não, não é, cara? Então pode ficar com essa daí mesmo. Eu ia te dar uma da ressurreição. Ah, ela é pior que a cintinha. Ela é melhor, mano. Oh, para de usar a fruta, né, cara? Senão eu nunca vou pra pro level 2. Mas você falou que podia usar a fruta, cara. Só o Luca. Só o Luca que ele me deu a fruta. Ah, tá, tá bom. Eu te dou... Eu acho que tu fez a pior escolha, Thiago. Tá ligado, né? Vamos matar o rei gorila. Vem, família. Vem matar o rei gorila. Mas não vale hate kill, não. Não, não, não. Não, isso daí é Barza. Desculpa. Deixa eu dar as a... Moleque. Moleque, agora deixa eu matar. Deixa eu matar pelo menos um. Eu não vou o par de nível. Deixa eu matar pelo menos um. Eu não vou o par de nível. Ele o par de nível, ele é viado. Eu não vou o par de nível, cara. Vem lá. Deixa eu matar pelo menos um. Olha o rei gorila bonito, né, cara? Não, se matar é sacanagem. Matar é desumilde. Matar é desumilde. Quem é matar é desumilde. Eu não vou o par de nível. Se eu o par de nível, o vídeo vai acabar agora, mano. Ainda falta muito XP pra o par de nível. Posso dar dano com a espada? Não, senão ele vai morrer. Ele já tá no final da vida. Você tá dando com a arma? Não. Ih, eu opei de nível.